E aí rapazes, aqui é o Zé, também vamos usar mais um vídeo, rapazes aqui pra mais um vídeo de canal de Minecraft E bom rapazes, também aqui pra mais um vídeo de canal de Minecraft pra vocês, beleza? E rapazes, eu tô aqui pra mais um vídeo de divulgando servidor, beleza? E tô aqui galera pra divulgar mais um servidor de rank up aqui pra vocês, beleza? Eu tô aqui num servidor muito top chamado Reddark, beleza? Um salve aí pro Rock, beleza? Que ele tá me ajudando a gravar esse vídeo Ele mandou um salve aqui no chat, tranquilo E galera, esse servidor é muito top, é o P, vai até É P50, mano, é muito top mesmo Eu ganhei umas caixinhas aqui pra eu tá abrindo pra vocês, beleza? Quem membro e quem VIP, tranquilo? Vamos tá abrindo aqui, vou abrir uma de cada? Vamos abrir aqui a primeira Cadê? Deixa eu achar aqui o local Ali, velho, ali tem todas as caixinhas que eu posso tá abrindo aqui com vocês, beleza? Vamos abrir primeiro aqui a membro Pra ver o que que vem de bom, mano Se vier alguma coisa de bom, eu já vou ficar muito feliz, mano Ó, ver o Geraldo de Cash, caraca! Meu, onde é que é isso? No! Na moral Mano, gay boys Eu acho que alguém tá me trolando Vai ter alguém no meu No meu weave, na moral Opa Eu já vou botar isso aqui no meu SC, mas Ah, mas não tem um SC, mano Não tenho SC, mas eu vou botar aqui Eu quero ver alguém que eu vou pegar de volta Ah, moleque! Se ferraram Eu vou abrir só uma E vou deixar o resto com vocês, beleza? Vamos aqui, eu vou deixar o resto aqui Ah, moleque! Na moral, eles tentaram trollar, mas foi trollado, mano Na moral Galera, vamos ver o que ganha aqui Vou tentar ganhar, quero ganhar uma máquina, velho O que ganha mais dinheiro aqui é máquina Mas aí o spawnerzinho de Pig tá GG demais, tranquilo? Rapaziada, aqui tem sistema de máquinas, beleza? Barra, plot e H Vou mostrar as máquinas pra vocês, tranquilo? Minha plot tá bem GGzinha E ó, galera aqui Tem barra máquinas, beleza? Peguei essa máquina aqui pra mostrar pra vocês, tranquilo? Máquina de ouro, máquina de ferro Máquina de diamante, lendária e suprema, beleza? Eu vou comprar aqui um combustível Rapidão, só pra mostrar pra vocês, beleza? Coloquei o combustível aqui na máquina Daqui uns segundinhos ela já vai funcionar normalmente, beleza? Ah, o que é que eu vou fazer? Vamos esperar uns segundinhos Que ela já já vai dropar pra gente, mano Na moral, vamos esperando Espera, espera, espera Enquanto isso eu vou mostrar pra vocês os spawners, beleza? Tem os spawner aqui, topzinho, tranquilo Barra spawners Aí vocês conseguem ver todos os spawners que tem no servidor Tem spawner de blazer, de zumbi, de spider Coopig, zombie pigman e iron golem, tranquilo? Aqui, já começou a dropar, rapaziada? Aí você só vem aqui, barra vender Se não tiver no barra vender Você vai em barra drops E vai aqui em drop de máquinas, beleza? Você vai ter o teletransportado pra cá E você vende aqui, normalzinho, tranquilo? Tem um monte de evento, rapaziada, aqui no servidor Dá pra você estar jogando aí E não perder o foco do servidor, tranquilo? Vamos aqui mostrar os warps Barro warps Bom, beleza, os spawns vocês já viram Nas crates vocês já viram Terrenos já viram Aqui na warp madeira, beleza? Aqui você pega o seu machadinho Pega aqui as madeiras, tá ligado? E vende pra ganhar um dinheirinho Pra você conseguir comprar os seus sets, beleza? Vamos aqui nas outras warps Warps minas Tem aqui a mina do rank village E a mina pvp, beleza? Tem aqui rank village GG Vou mandar o rock Rock Mandar o rock Botar um Ok rank up No meu invi, velho Ok rank up Vamos mandar ele botar no meu invi? Eu acho que o O coisinha lá já deve ter Não, deixa eu aqui, filha mãe Já tá no teu invi Tá não Ele disse que já tava no meu invi Só que eu não achei, velho Eu não achei, mano Pega uma taxa de players Bem variada, rapaziada Mas É, porque tipo Tavam atacando muito esse servidor, tá ligado? Os bots Vamos aqui mostrar a warp Mina pvp E eu continuo falando com vocês Os bots, beleza? Os caras estavam atacando muito o bot O servidor agora tá GG Beleza? Tá com os programinhas de bot aí E tá muito top A mina pvp normalzinha É, com esmeralda, beleza? Passar dessa linha aqui Você pode ser morto Mostrar aqui as outras warps Barra Não, tem que sair pra dar barra warps aqui, mano Porque aqui você não pode sair de maneira alguma Aqui nas arenas Tem a arena FPS, mano Que se você quiser tirar um pvpzinho aqui Sem tá alagada É só você vir aqui, mano Vamos dar barra spaw aqui de novo Barra warps Esse encantar não tem A mina pvp eu já mostrei Vocês podem já mostrei E a recompensa, beleza? Que é a recompensa Simplesmente você vem aqui Pega um bagulhinho aqui Vai aqui, bota o bagulhinho que você pegou aqui E clica em abrir Que você vai ganhar um item, beleza? Então, rapaziada Vamos agora finalizar o vídeo E se eu for a carnaval E se eu for a carnaval E se eu for a carnaval Beleza, galera, o vídeo vai ficando por aqui Obrigado a todo mundo que assistiu, tranquilo Pediu salve aqui o Sônico e o Leozinho, beleza? Rapaziada, muito obrigado Vamos bater 200 inscritos, quando chegar 200 inscritos vai ter sorteio de thumb pra vocês Vamos tentar bater 20 likes Vamos tentar bater 200 vídeos que nem nos outros vídeos De divulgando seu vídeo de Rank Up, tá ligado? E é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa o like, comenta ideias novos vídeos Valeu, falou e tchau Falou